Wesley, eu já tentei de tudo pra fazer minha primeira venda, só que ela não sai, eu não consigo sair do zero. Poxa vida, já tentei tudo que você imaginar, eu já tentei pra fazer venda, mas eu não consigo. O que que tá acontecendo? Qual é o problema? Olha, eu acho que esse negócio de marketing digital aí é furado, hein, véi? Ô, eu não consigo fazer venda. Gente, por incrível que pareça, muitas das vezes que eu entro no meu WhatsApp, ou aqui no meu próprio YouTube, nos comentários, quando eu vou responder a galera, ou no meu Instagram, eu recebo esse tipo de indagação, né? Eu recebo esse tipo de reclamação. Galera falando que já fez de tudo pra ganhar dinheiro na internet, mas que não tem resultado, que não consegue fazer a sua primeira venda. E aonde que tá o erro nisso? Então, se você tá nessa situação, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te dar a resposta, eu vou explicar pra você o porquê você não consegue vender, gente. E olha, eu não vou passar o pano pra ninguém não, viu? Então, se você não tá acostumado a ouvir umas verdades, cara, abandona esse vídeo, porque aqui você vai ouvir as verdades que às vezes pode até doer um pouquinho em você. Mas se você tiver consciência, humildade e querer realmente fazer o que é certo, assistindo esse vídeo, você vai conseguir mudar o rumo aí das suas estratégias e começar a ter resultados, beleza? Vamos lá, mas antes, solta a vinheta. Fala, pessoal! Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você tá fazendo da sua vida? Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, é de graça, deixa um like. Gente, você não paga nada pra se inscrever no canal, tá bom? E não se esqueça de me seguir lá no Instagram também, isso mesmo, meu Instagram, Wesley Pereira MKT. Me segue lá, gente, eu passo conteúdo todos os dias, responda a galera lá nos stories todos os dias também. Então você vai ter muito conteúdo gratuito lá no meu Instagram também, Wesley Pereira MKT. Só escreve isso lá no Instagram que já aparece o meu nome, já aparece o meu perfil. Galera, vamos lá então pro tema do vídeo. Por que você não consegue obter resultados financeiros como afiliado de produtos digitais? Principalmente as pessoas que dizem que já tentaram de tudo, mas o resultado não vem. O maior problema, por incrível que pareça, é exatamente você tentar de tudo. Quando você vem com esse papinho em cima de mim que você já tentou de tudo, isso quer dizer que você não fez absolutamente nada de forma correta ou de forma consistente. Marca muito bem isso que eu tô falando. Quando você vem falar pra mim que você já tentou de tudo, eu tenho certeza absoluta que você não fez nada certo. Você fez tudo errado, tudo de qualquer jeito. Você ouviu ali uma propaganda no YouTube ou no Instagram ou em qualquer outro lugar que aquela estratégia lá dá certo. Vamos dar um exemplo aqui. Nossa, se você pegar e fizer vídeos reviews, você vai ter resultados. Então aí você vai lá, você fez um vídeo review, fez dois, não veio vendo. Aí você já começou a desanimar, passou uma semana, passou uma semana, você começou a desanimar. Aí você ouviu outro cara, outro guruzinho do marketing digital falando que o que dá resultado é Facebook Ads. Nossa, Facebook Ads, você vai vender no primeiro dia, cara. Aí você abandona lá o vídeo review e começa a fazer Facebook Ads. Aí passou uma semana lá, você começou a fazer uns anúncios tudo de qualquer jeito, usou umas imagens tudo mais ou menos. O que aconteceu? Poxa, não deu resultado. Aí você já fala, cara, olha, mais um que me enganou, mais um que me enganou, né? Aí vem outro guruzinho do marketing digital falando que não, cara. Que o que dá resultado é o Google Ads. Nossa, o Google é agora você vai conseguir ter resultado. O Google Ads vai salvar. É a libertação da sua vida, meu amigo. Agora as coisas vão mudar pra você. Aí você abandona lá o vídeo review, já abandonou. Abandona o Facebook Ads, começa o Google Ads. Fica mais uma semaninha no Google Ads. Aí faz lá, tenta fazer anúncio, pega, não consegue também. Aí já, pô, já começa a ficar desnorteado, já começa a ficar bravo. Já começa a achar que estão enganando você, que isso é uma conspiração. Que esse tarde marketing digital não funciona, né? Aí, meu amigo, você dá uma desistida, né? Você olha pra um lado, olha pro outro e fala, ah, quer saber? Esse trem aí não funciona, não. O que que acontece? Você vai lá no meu perfil e começa a meter o pau no marketing digital. É, esse negócio não funciona. Já fiz de tudo pra vender no marketing digital, mas não funciona. Aí eu vou lá e pergunto pro cara. Fala, vê, o que que você fez? Mostra pra mim aí. Aí ele vai lá e mostra. Não fez nada certo, cara. O grande problema é aquela pessoa que quer resultado pra ontem. Aquela ansiedade de querer resultados. E quer vender antes de aprender. Quer vender antes de aplicar. Quer vender antes de investir no treinamento. Quer vender antes de qualquer coisa. Se você for querer ser um médico hoje, você tem que fazer vestibular. Estudar muito pra passar no vestibular. Entrar numa faculdade, se esforçar por seis anos, pra depois você poder exercer a sua profissão. Mas no marketing digital não. Você quer ter resultado em uma semana. Para com isso. Para com isso. Gente, o marketing digital dá resultados maravilhosos. Eu vivo do marketing digital. Tudo que eu conquistei na minha vida foi com marketing digital. Só que, entenda uma coisa. Entenda de uma vez por todas. Não é fácil. Não é super simples. Não é copiar e colar como muitos guruzinhos do marketing digital falam. Não é assim, gente. Pra você conseguir ter resultados com marketing digital. Escolha uma estratégia. E estude essa estratégia. Aplique essa estratégia. Até você ficar bom. E obter resultados. Lembra do começo do vídeo que eu falei? Sobre aquela pessoa que começou vídeo review e não deu resultado. Começou Facebook Ads e não deu resultado. Começou Google Ads e não deu resultado. Gente, todas essas estratégias que eu citei dão muito resultado. Eu conheço pessoas que vivem exclusivamente e unicamente dos ganhos de vídeos reviews. Pessoas que só fazem isso. Pessoas que só contratam influencers. Que nem aparecem. Pessoas que só vivem do Facebook Ads. Pessoas que só vivem do Google Ads. Pessoas que só vivem do YouTube. Isso mesmo. Pessoas que só vivem do Instagram. E pessoas que vivem de uma estrutura completa. Assim como eu. Que vem vendas lá do Instagram. Do YouTube aqui também. Do meu blog de vez em quando. Do meu WhatsApp. Muitas vendas do WhatsApp. Do Telegram. Do TikTok. Então eu tenho uma estrutura. A questão é. Você só tem resultados. Se você se tornar bom naquilo que você está fazendo. E você não consegue se tornar bom naquilo que você está fazendo. Em uma semana. Nem duas semanas. Demora um tempinho. Às vezes vai um mês. Dois meses. Para sair a primeira venda. E consequentemente começar a vender todos os dias. Se você não tiver paciência. Para aplicar um método. Uma metodologia. Para se tornar especialista. Naquilo que você está fazendo. Você não vai obter resultados. Então essa frase de. Wesley. Eu já fiz de tudo e não tenho resultado. Eu vou traduzir ela para o português agora. Wesley. Eu não fiz. Nenhuma. E eu não tive resultados. Exatamente. A maioria das pessoas não fazem nada. Nada. E aí. O nada. Ela se transforma ali no tudo. Eu já fiz de tudo. Eu não fiz nada Wesley. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada certo. Eu criei um canal do YouTube. Outro dia a pessoa falou. Wesley. Eu já montei minha estrutura. Mas eu não vendo. Aí eu falei. Nossa. Mas que estrutura que você montou? Ah. Eu fiz o meu canal do YouTube. Eu fiz um blog. Eu criei um Instagram. E eu não vendo. Aí eu falei. Pô meu. Deixa eu ver. Vai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele mostrou para mim lá. Ele criou o canal dele no YouTube. Ele criou. Criou. Ele criou. Ele se cadastrou no YouTube. Mas não tinha vídeo. Ele criou o Instagram. Tinha uma postagem no Instagram. Entendeu? Gente. Acorda para a vida. Criar. Que nem tem gente cheia em mim e fala assim. Wesley. Eu me cadastrei lá na Monetize. Só que eu não consigo vender. Gente. Se cadastrar. Olha. Eu já sou um afiliado. Falei. Você já é um afiliado? O que você fez? Eu me cadastrei na Hotmart. Você se cadastrou na plataforma. Tá bom. Mas que mais? Se cadastrar numa plataforma não significa nada, meu Deus. O grande culpado pelo seu fracasso é você. É a tua preguiça de não querer fazer as coisas. De querer tudo fácil. De querer burlar as coisas. De querer furar a fila. De querer ter resultados antes do trabalho. Resultado antes do trabalho, meu irmão. É só no dicionário. No dicionário tem, né? Porque o R é antes do T, né? Então tem resultado primeiro. Depois tem o trabalho. Mas no marketing digital não. E em qualquer outra área da sua vida também não. Se você não mudar a tua mentalidade. Se você não tiver uma mentalidade empreendedora. Uma mentalidade que te mostra que você vai ter que correr riscos. Que você vai ter que estudar. Que você vai ter que batalhar. Que às vezes você vai ter que disponibilizar daquele tempo que você teria. passeando e tal. Para você ficar estudando e aplicando marketing digital. Você nunca vai sair do zero. É difícil no começo? É. Mas a recompensa é maravilhosa. Tem uma frase muito legal. Que eu vi na internet. Que eu vou até ler para vocês aqui. Muito legal. Está aqui no meu celular. Fala assim. Arrisque-se ou fique a vida inteira imaginando como teria sido. Arrisque-se ou fique a vida inteira imaginando. Como teria sido. Espero que esse vídeo tenha aberto a tua mente. Espero que esse vídeo tenha te dado um foco maior. Em pegar uma estratégia e aplicar até dar certo. Se você fizer isso daqui dois meses. Você vai voltar nesse vídeo e falar. Wesley. Realmente cara. Eu comecei a aplicar. Não desisti de primeira, de segunda. E obtive resultados. Eu estou vivendo marketing digital hoje. E é muito graças a esse vídeo aí. Um grande abraço para você. Vai ter recomendações de vídeos aqui. Assista esse vídeo dos três melhores treinamentos. Que é muito bacana. Fiquem com Deus. E até um próximo vídeo.